Gabriela Saraiva, de Chiquititas, de biquíni destaca seu corpasso. Gabriela Saraiva, conhecida por seu papel na aclamada novela Chiquititas, surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a jovem atriz exibia toda a sua beleza e um corpasso de dar inveja ao utilizar um biquíni fio dental laranja, enquanto posava deslumbrante em uma praia paradisíaca do Rio de Janeiro. Com seu sorriso radiante e confiança cativante, Gabriela chamou a atenção para sua forma física impecável e estilo único. As fotos capturaram a essência da atriz, demonstrando sua paixão pelo mar e sua energia contagiante. A publicação de Gabriela Saraiva rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, gerando uma onda de comentários positivos e elogios de seus seguidores. Além de ressaltar sua beleza estonteante, os fãs da atriz também destacaram sua evolução profissional e seu talento no universo artístico. Com seu carisma e talento indiscutível, Gabriela Saraiva continua a encantar e inspirar admiradores em todo o país. Sua atitude positiva e seu corpasso são apenas alguns dos atributos que fazem dela uma figura admirada. E através das redes sociais, ela compartilha momentos marcantes e inspira seus fãs a seguirem seus próprios sonhos, dentro e fora dos holofotes. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol.